Uma hora de Serjão dos foguetes para dormir. Fique mais inteligente enquanto dorme, ouvindo histórias incríveis do nosso querido Sérgio Sacani. Esse canal não é monetizado, então você pode me apoiar enviando um pix para essa chave. Então é isso. Boa noite, pessoal. Você estava falando de será que estamos sozinhos no mundo? A gente também gosta de tratar um assunto aqui que a gente até falou outro dia, que é o fim do mundo. Por conta das alterações climáticas, a gente trouxe a Mari Krieger, que é bióloga, e a gente estava falando da ebulição global. Em que pé estamos com isso, Serjão? Então, foi... Está complicado, né? Está bem complicado aí as mudanças climáticas. Realmente é um negócio seríssimo, né? O pessoal tem que pôr isso. Eu gosto de falar assim, não só eu, né? Tem um cara muito bom para vocês trazerem aqui, o Artacho, viu? Eu trouxe ele no Ciência. Pô, deixa o nome com a gente. Vou deixar ele, um dos maiores pesquisadores do mundo sobre mudança climática. É um cara aqui da USP, um cara muito legal. Um que tem um bigodinho, de cabelo branco. Acho que eu assisti alguns cortes. Ele vai em tudo, porque ele gosta de divulgar isso pra caramba, entendeu? E é aquilo, né? Nós estamos passando por um problema muito sério, né? O ser humano, assim, o mundo não vai acabar. Nós vamos. A humanidade vai. Exatamente. O que a gente está fazendo, nós estamos alterando a atmosfera, né? E nós, vamos dizer assim, a nossa raça, ela existe pra viver num determinado tipo de atmosfera. Se você mudar, nós não vamos estar aqui. Pode ser que uma outra raça venha a ocupar esse nosso lugar, entendeu? Igual na época dos dinossauros, a atmosfera era totalmente diferente do que ela é hoje. Por isso que nem teria como a gente viver lá. Então, essas mudanças são sérias e eu gosto de falar que o aquecimento é uma das consequências, mas tem várias outras. Várias outras complicadíssimas. Exemplo. Por exemplo, começou a nascer flor na Antártica, no meio do gelo. Ah, que bonito, cara. Isso não é bonito. Não, isso é um sinal. Isso aí é um sinal que nós estamos mudando coisa pra cá. Exatamente. Começa a ter ciclone no Brasil. Quem? Quem tinha ouvido falar em ciclone no Brasil? Agora, já teve um ano passado, um ano retrasado, esse ano já teve um. Porto Alegre. Porto Alegre ficou embaixo d'água naquele dia. Foi assustador. Foram dois, inclusive, né? Exatamente. Isso aí não é uma coisa normal. Isso aí é o quê? São mudanças na atmosfera que resultam em chuvas extremas, eventos extremos, que a gente chama, em lugares que não estão preparados. Porque acontecer um evento extremo desse, em lugar que é preparado, o lugar tá preparado pra isso. Por exemplo, Bangladesh. Bangladesh é um dos países que mais sofre com as mudanças climáticas, porque ele tá numa região que tem aqueles climas de monções, que a gente chama. Sim. Que chove pra caramba, destrói tudo, igual na Índia também, sabe? E eles estão preparados. Agora, Porto Alegre não tava. Deu aquela confusão toda. Então, por exemplo, começa a parar de chover na hora certa no Mato Grosso. Nós não vamos mais conseguir plantar soja. Porque a soja, ela precisa de uma chuva em tal época e da seca em tal época. Tudo certinho. Se você bagunça isso, não tem mais soja. Não tem mais soja? Quem vive da soja lá vai pra onde? Vai vir pra cá. Entendeu? Que é onde tem emprego. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, BH, que são as grandes cidades. As cidades estão preparadas pra receber essa galera toda? Tem doenças também. Nossa. Tem doença que só acontece ali na borda entre Mato Grosso e Amazônias. E Amazonas. Tem doença que fica ali, restrita naquela região. Essa doença pode vir pra cá. Nós não estamos preparados. Vai alterar tudo. Altera tudo. Então, essas mudanças é que são complicadas. São mudanças que viram mudanças sociais, culturais e tudo, sabe? Então, esse é que é o grande problema. A humanidade pode entrar num caos gigantesco. Colapso. E nesse lance de vida no universo, uma das coisas que a gente considera hoje é a autodestruição. Entendeu? Então, isso aí é meio que uma autodestruição. É a gente destruindo a gente mesmo, né? Agora, o que será que vai acontecer aí pra frente, né? Tem esses tratados, essas coisas todas pra respeitar e tudo, né? A gente tem um problema seríssimo com energia. Na verdade, o grande problema da humanidade é energia. Entendeu? É energia. E eu gosto de contar uma história muito legal que é o seguinte. Hoje a gente detona o petróleo, né? Petróleo é horrível e tal. Mas você sabia que o petróleo, num momento, foi a salvação da humanidade? Em que momento, Serjão? Lá no começo do século passado, toda a iluminação da cidade era feita com óleo de baleia. Era óleo de baleia que era usado. O pessoal vinha aqui no Chile, caçava aquela baleia cachalote, aquela cabeçona, só pegava a baleia pra tirar o óleo da cabeça dela. Depois jogava a baleia fora. Porque precisava do óleo pra poder iluminar as cidades. As baleias estavam entrando em extinção. Quem que surgiu? O petróleo. O petróleo salvou as baleias da extinção, entendeu? Então, a energia, naquela época, era aquilo lá. Quase que deu problema. Agora, com o petróleo também. Então, o grande problema da humanidade é a energia. Por isso, é essa busca por... Agora, vaza petróleo e mata a baleia. Quer dizer, não toou nada. Exatamente. Agora, o excesso... Não é mentira, não. O excesso mata. É isso mesmo. Aí acontece isso. E aí, o pessoal vai. Energia eólica tem problema também. Sim. Não é uma das melhores. Ela altera o ambiente. Aquela hélice lá tá mudando um monte de coisa também. Energia e hidrelétrica. O que que acontece, desculpa? Qual que é a mudança? Aquela hélice lá mata pássaro pra caramba, sabia? Muito pássaro. Às vezes, ela tá mudando ritmos e sentidos de migração de pássaro já. Porque eles descobriram que eles não podem passar ali no meio. Eles vão ser decepados, entendeu? E isso tá... Isso altera também. Altera o ambiente. Porque elas são colocadas no fundo do mar. Aquilo ali dá uma alterada. Não é um negócio totalmente limpo. Entendi. Entendeu? A lógica é melhor, mas não é totalmente limpo. Hidrelétrica também. Pra ter uma hidrelétrica, você tem que inundar uma região gigantesca, né? O lago de Daipu. É uma opção, mas não é uma solução, né? Exatamente. São métodos meio paliativos, né? Mas aí existe a tal, né? Que eu gosto de falar sempre, pessoal, que é a fusão nuclear. Fusão nuclear. Que é diferente da fissão. Hoje, o que a gente tem no mundo é fissão. Que é você quebrar o átomo e na hora que você quebra ele, você gera energia. É bom? Depende. Porque se dá acidente, né? Acontece o que aconteceu. Já viram os documentários sobre Fukushima? No Netflix? Esse documentário ainda não vi. Não? Bom e desesperador. Porque o Japão teve, por um triz, que aquilo lá não virou um colapso do país inteiro. Eles iam ter que evacuar 60 milhões de pessoas no lugar. Acidente nuclear? Foi acidente nuclear de Fukushima. Por conta do terremoto. Entendeu? Então, é complicado. Pra caramba. Aqui no Brasil a gente tem Angra 1, Angra 2 ali. Essa é a fissão nuclear. Essa é a fissão. Você quebra o átomo. Na hora que você quebra ele, você gera energia. E a gente tem a fusão. A fusão é quando você colide dois átomos. É o que acontece dentro do Sol. O Sol, ele tá fundindo átomos de hidrogênio. Produz um átomo de hélio. Só que nesse processo, você gera energia. Entendeu? Então, você consegue pegar a energia da fusão nuclear. Essa é limpa. Essa é 100% limpa. Essa não traz problema nenhum. E é em altíssima temperatura, então. É altíssima temperatura, ela tem os seus problemas. Hoje, hoje, atualmente, a gente não consegue. A gente tá gastando mais energia do que é produzida por fusão. Mas pra você ter uma ideia, hoje. França, Alemanha, vários outros países da Europa, China, Estados Unidos. O maior investimento desses países é em fusão nuclear. Que é pra tentar resolver. Porque eles sabem que você conseguiu fazer isso, tá resolvido. Aí, tem a chance da gente conseguir reduzir essas temperaturas e voltar tudo ao normal. Porque aí, nós vamos ter uma grande redução em poluentes e tudo. Porque essa energia, ela não polui. Tem como se especializar nisso? Pra você ser um profissional de fusão nuclear? Tem. Faça física. Se especialize em física nuclear. Que será necessário. Muito necessário. Muito mesmo. Hoje, é uma linha aí que tem muita pesquisa no mundo. É muita grana investida. Os países da Europa inteira, eles têm um projeto que se chama ITER. Que é pra construir um reator gigantesco europeu. Porque a Europa tem um problema sério de energia. Ela tem que pegar, boa parte da Europa pega gás lá da Rússia. Aí, tem guerra. O que a Rússia fez? Cortou lá. Não falou. O presidente lá não falou. Nós vamos congelar os alemães hoje. Porque eles cortaram o gás. Mas não tem energia lá. Aí, os alemães foram lá e relegaram as termonucleares. Que é terrível. Que é queimar carvão. É pior do que queimar petróleo. Entendeu? Que é direto da atmosfera mesmo. Então, esses países europeus, eles se juntaram. Criaram o projeto ITER. Que é pra construir um grande reator de fusão nuclear. A China tem um que é chamado Segundo Sol. É legal pro caramba o nome. Porque é o que acontece dentro do Sol. Quando o Segundo Sol se chegar. Quando o Segundo Sol chegar. É isso aí. Cássia Heller é profética. Profética. Ela estava muito à frente do seu tempo. Isso mesmo. E nos Estados Unidos, eles fazem fusão com laser. Que é um negócio sensacional. Caraca. E eles pegam um laser de altíssima energia. Jogam num elemento. E na hora que aquele elemento vai ser destruído pelo laser. Os átomos ali no momento, eles se fundem. E aí, eles geram energia. Isso aí foi um físico na década de 60 que descobriu. E esse laboratório é o único até hoje que conseguiu gerar energia positiva. Um pouquinho, mas já conseguiu. Então, os Estados Unidos estão bem avançados. Ele está avançado nisso. Tem muita startup nos Estados Unidos hoje. Para fazer reatores pequenos de fusão nuclear também. Então, está aí. A salvação... E não estou falando. Eu penso, ah, você só fala isso. Eu comecei com a Artaxa aqui. E comecei com o Galvão, que é o presidente do CNPq também. E nós concluímos... No alto da nossa... Estou brincando. Nós concluímos... Que é a salvação da humanidade. É isso aí. É a solução. Essa é a solução. Porque muito se fala também sobre o cânhamo. Né? Que é aquela planta e tudo mais. Como solução. Então, mas é porque... Pode ser. É uma outra solução paliativa. Mas aí você vai ter que plantar ele muito. Vai demorar um pouco. Como você vai fazer? Isso aí vai ter que destruir uma outra cultura para pôr ele. Tem outras consequências. E tem um problema, né? Qualquer coisa que você planta e vai pegar aquilo para transformar energia é igual a cana-de-açúcar. Vai gerar algum resíduo. O grande problema de geração de energia são os resíduos. Então, você tem resíduo nuclear. Lógico que é o pior de todos, né? Mas o resíduo do petróleo, que é jogar gás do efeito estufa na atmosfera. Entendeu? Então, todos eles têm uma coisa. A fusão não tem. Entendi. A fusão ela não tem. Ela é limpa. Ela não... Deu problema? Vai lá e puxa na tomada. Reator, desliga, acabou. Entendeu? Agora, nós vamos viver sem petróleo? Não vamos também. Não é porque eu trabalho com petróleo não que eu estou defendendo, não. Mas não tem como viver sem petróleo hoje. Porque, por exemplo, aqui nesse estúdio, quase tudo aqui é feito com a base de petróleo. Entendeu? Então, mas dá para reduzir muito as emissões de gases. Sim. É essa que é a grande luta. É reduzir a emissão de gás. Então, você pega... Substituir transporte público por ônibus elétrico. Aqui em São Paulo já está tendo, né? Já. Vocês já viram? Ônibus 100% elétrico. Já vi. Está em teste, tudo. Então, isso aí é muito bom. Entendeu? Carro elétrico. Carro elétrico. Carro elétrico. Qualquer coisa que você vai fazendo vai diminuindo um pouquinho. E aí, a gente vai. E como é que a gente pode se preparar para as mudanças climáticas? Já compra já 10 ar-condicionados para a família inteira? O que a gente faz? Então, mas aí que está, né? O problema é o seguinte. Se for esquentar, que é o tal da ebulição que você perguntou, né? É. Que o mundo entrou em ebulição. Essa ebulição é por causa das temperaturas que vai atingindo ali. A NASA e o NOAA, que é o departamento americano que cuida da atmosfera. Cada mês que passa, eles estão vendo que está sendo o mês mais quente da história. Entendeu? Então, o mês passado foi aquele recorde de temperatura, né? Que foi terrível em vários lugares do mundo. Vamos ver agora como vai ser o inverno na Europa e nos Estados Unidos, né? Pode ser um negócio... Porque o extremo... Qual que é o problema do extremo? Que não é só o calor. É o frio também. Puts, cara. Entendeu? O frio também. Então, nós temos que acompanhar. O El Ninho está aí ativo. Tem gente que fala que é o mais forte de todos os tempos. Tem gente que fala que parece que não é bem assim. Temos que esperar. Porque tem um negócio muito sério na atmosfera. Que isso o pessoal não entende. Não é porque você fez um negócio hoje que o efeito vai ser amanhã. Entendeu? A atmosfera, o planeta, ele é muito grande. A atmosfera, ela é um negócio muito complexo. Então, ela tem uma inércia. Até alterar, demora. Então, por exemplo... Ah, porque teve queimada em excesso na Amazônia. O efeito daquelas queimadas, talvez a gente esteja sentindo hoje. Que é tipo dois, três anos depois. Então, o efeito na atmosfera, ele demora uns três anos para ser sentido. Entendeu? Só que as pessoas não pensam nisso. Então, ela tem esse lag ainda. Por isso que avisam antes. Falam, vai acontecer tal coisa. Aí não acontece. A gente acha, ah, não aconteceu. Não aconteceu. Mas espera daqui dois anos. Você vai falar, caramba, por que está tendo ciclone aqui? O pessoal que estuda climatologia. Esse estudo aí de climatologia. O pessoal que estuda, eles pegam fenômenos extremos e voltam dois, três anos para trás. Para ver o que aconteceu ali. Ah, aconteceu isso aqui, teve mais incêndio. Ah, teve esse vulcão, dá causa problema também. Altera bastante. Às vezes tem erupções muito grandes. Então, o que é bom, por um lado. E na década de 90, não sei se vocês vão lembrar, teve o grande vulcão Pinatubo, na Indonésia. Foi um vulcão super famoso. Foi uma das maiores erupções que a gente já teve. Ele ajudou a esfriar. O vulcão ajuda a esfriar. Porque ele cria uma coberturazinha ali. Diminui a incidência. Entendeu? Refletiu anos depois. Refletiu anos depois. Isso aí. Então, essas coisas têm que dar um tempo para a gente. Mas o pessoal que estuda sabe de tudo isso. E aí, temos que ouvir eles para a gente se preparar, né? Só que estão dando estimativas já, né? Estão falando de três a cinco anos. Uma coisa assim, para a gente entrar em colapso total. É. Falando de estimativa. É real esse número? É isso. É porque... Qual que é o problema? Boa tarde a todos. O problema é o seguinte. É que tem que tomar cuidado com essas estimativas. É assim. Se a gente não fizer nada, entendeu? A gente entra em colapso próximo. Não sei. Acho que talvez um pouquinho mais. Talvez uns dez anos. Não, nada a ver com essa estimativa, né? Não, estimativa tem tudo a ver. Aí é aquele negócio, né? Você confia na humanidade ou não? Porque se a gente confiar um pouco, falar... Não, cara, nós vamos dar um jeito nisso aí. Não vai deixar. Na hora que o negócio apertar, nós vamos dar um jeito. É que o negócio já apertou agora. Já apertou. Está apertado, no caso, agora. Está apertado. Está apertado. Isso mesmo. Então, assim... Isso que você está sentindo não é a sua calça jeans 34. Não é. Está apertado, porque está apertado mesmo. Está apertado. Então, o que tem que ver? Tem que ver essas medidas que o pessoal vai tomar aí, entendeu? Esse ano ele está muito complicado, porque ele está sendo muito extremo. Então, é temperaturas extremas. O degelo está violento também. Porque isso é uma das grandes medidas que a gente vê. Que é o quanto de gelo que a Antártica perde, que o Ártico perde. O derretimento das geleiras, né? Está muito grande, muito grande mesmo. E depois ele não volta ao normal. Então, e você ter a Antártica, ter o Ártico, tudo isso regula a temperatura. Regula chuva. Regula tudo. O clima, ele é muito difícil, porque as coisas são interligadas. É um sistema... Todo mundo já ouviu aquela brincadeira da borboleta, né? Sim. A borboleta bate asa aqui e chove no Japão. Isso é verdade. Porque o clima é um sistema caótico, que a gente chama. Então, uma pequena alteração num determinado local pode causar uma grande alteração em outro. Porque o efeito, ele é acumulativo. É uma cadência, né? É uma cadeia, né? De eventos, né? Cadeia. Então, por exemplo, reduziu o gelo na Antártica. O que que isso quer dizer? Ah, vai subir a água do mar. A água do mar vai alterar o regime de chuva aonde tem que chover. Se não choveu igual ali, a temperatura no outro lugar vai ficar quente. No outro vai ficar mais frio. Então, vai bagunçando tudo. Então, o clima está bagunçado. Esse inverno foi muito confuso, né? Não teve inverno na casa. Então, teve dias de calor no meio do inverno e no outro dia estava frio e daí no outro calor de novo a gente estava perdidaço. Tanto que uma coisa que, não sei se vocês perceberam, nos outros invernos que tinha diazinhos quentes, o pessoal tinha um nome pra isso. Veranico. Lembra? Que chamavam de veranico. Ah, é o veranico. Antigamente não existia. De repente o veranico começou a ser uma coisa normal. Ah, não. Esse ano ninguém nem falou. Porque estava tão quente, tão quente durante tantos dias. Na verdade, virou invernico quando tinha o inverno. É invernico. É invernico que elas vão ter que chamar. Então, assim, é complicado demais, entendeu? E temos que ver aí. O problema é que os países que mais poluem são os mais ricos. E te garanto que nesse momento, todos eles estão envolvidos em guerra e confusão. Talvez isso não seja tão prioridade assim. Então, é problemático. É fantástico ver você investindo o seu tempo em conhecimento. Você está demonstrando dedicação ao aprender algo novo. E essa dedicação é a chave para o crescimento pessoal e profissional. Continue assim e você irá colher os frutos do seu esforço no futuro. E aí, vamos supor que descambe para uma guerra. Sei lá. Mundial. Só uma especulação. Teve a Primeira Guerra, teve ali a divisão. Na Segunda Guerra também, os aliados e tal. Se fosse ter uma guerra agora, como que ia ser essa divisão? Ia ser o OTAN de um lado, BRICS do outro, não pode, né? BRICS nunca vai ser uma unidade militar. Ainda mais agora, né? Com essa expansão... Até antes de responder isso, Sacani, isso é uma coisa também importante. Falar assim, meu Deus, o Brasil está se aliando militarmente com países e tal. Uma coisa é a OTAN, outra coisa são os BRICS. Por exemplo, falar que vai ter uma unidade militar entre China e Índia, jamais. Entre Etiópia e Egito agora, dois países que entraram. Etiópia e Egito têm conflitos gigantescos pela disputa do Rio Nilo, por exemplo. Jamais que eles vão fazer algum tipo de acordo militar entre Emirados Árabes e Arábia Saudita, entende? O Irã possivelmente vai entrar nos BRICS num futuro próximo, vai fazer uma parceria militar com a Arábia Saudita. Então, assim, hoje os BRICS estão virando uma voz do sul global, mas uma voz muito mais econômica do que propriamente militar. Não acho que vá descambar para esse lado militar, não. Não seria isso. Mas um lado seria o OTAN. Tipo, se fosse uma guerra assim, um grupo seria o OTAN. Com algumas dissidências. A Hungria, por exemplo, a Hungria está meio mais para o lado pró-Rússia ali. A Turquia é um país dúbio também. A Turquia, ao mesmo tempo que agrada a Ucrânia, negocia com o Putin. O Erdogan chama o Putin de grande amigo, por exemplo. Entende? Sim. Mas vamos colocar uma unidade da OTAN e a outra unidade, a gente poderia colocar a Rússia, China, alguns países da Ásia Central, Coreia do Norte, Irã, Síria. E a Índia, por exemplo, isso aí, a gente não sabe para que lado que ia perder. Será que poderia ter um terceiro? Se é uma guerra com três grupos? Com três eixos? Então, mas qual seria o interesse, por exemplo, da Índia em participar desse... Ou do Brasil participar desse conflito? Do Brasil, acho que a gente está fodido de qualquer jeito. Mas a Índia, ela não tem esse movimento... Por exemplo, Índia, um grupo ali, Índia, Arábia Saudita, entendeu? Seria um negócio, né? Ou não? Então, mas ó... Você acha que a Arábia Saudita ia pender para o lado dos americanos? Se esse acordo for firmado agora, talvez sim, né? Talvez sim. Mas tinha que ter algum evento disparador do conflito. Então, acho que depende muito do evento que vai disparar esse conflito. Porque são países que não têm uma posição muito bem definida. Então, depende do que disparar, eles podem pender mais para um lado ou mais para o outro. Porque nunca teve uma guerra com três eixos assim grandes, né? As guerras sempre foram dois, né? É, guerras grandes... Guerra civis, sim, né? Guerra civis já tiveram com vários eixos. Mas guerra com dois... É difícil, né? Difícil, porque geralmente você tem dois lados que pensam diferente e que vão lutar por um propósito. Difícil imaginar um propósito que tenha três pensamentos diferentes lutando por o mesmo... Porque pode ter um pensamento meio assim, meio neutro, porém com interesse, né? Tipo, a Índia. A Índia, você diria que ela é um neutro? Sim. Militarmente falando, se for contra a China, a Índia não é neutro. Mas se for numa eventual guerra, por exemplo, com a Ucrânia, a Índia não se posiciona. A Índia, por exemplo, não aplicou as soluções contra a Rússia, mas também negocia com o G7. É meio estilo Brasil, assim, também. Então, mas aí você vê assim, por exemplo, tá a Índia ali, os caras começam uma guerra ali. Esses caras vão ficar meio enfraquecidos, porque guerra enfraquece um país de todo jeito. A Índia pega, opa, olha aqui uma brecha pra gente começar a crescer, pra gente expandir pra cá, pra lá. Será que não tem esse... Então, mas acho que eles poderiam, de fato, crescer, mas não guerreando com outros países, não invadindo. Não, não, eu falo aproveitando da fraqueza. Entendi, entendi. Entendeu? Um terceiro eixo que não vai se envolver militarmente. Que não se envolve, fica ali só aqui, deixa os caras lá. Olha lá, ó, agora enfraqueceu aqui. Então, vamos pra cá, vamos pra lá. E aí começa a tomar conta e surge um terceiro grupo ali. Não, perfeito. Acho que é o que a Índia, a Arábia Saudita, Brasil, por exemplo. Enfim, né? E eu tentar fazer. Vamos dizer, Índia, Arábia Saudita, meio que eles não se envolvem muito. Será que não é por isso também? Tipo, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ficar aqui, quietos na nossa, entendeu? É, acho que é uma atuação mais pragmática, né? Pensar mais nos seus interesses pra qualquer lado que eu puder me aliviar mais. A China, no começo, parecia que ela ia se envolver diretamente. E depois ela meio que deu uma afastada, né? Então, oficialmente eles sempre falaram que eles não iam se envolver. A gente não vai repassar armas. É que assim, a gente não vai sancionar também. Inclusive nem vai punir a Rússia. A China, diferente do Brasil, não puniu a invasão da Rússia. Se absteve na votação, né? Mas se envolver diretamente, desde o começo eles anunciaram que eles não iam se envolver. Que não iam se envolver. É porque, sei lá, dava a impressão que eles iam entrar como aliados ali da Rússia e tal, mas acabou que não, né? Sabe por quê? Porque também eles não são bestas também, né? Exatamente. Vamos envolver aqueles caras, deixa eles lá, né? O que os Estados Unidos mais querem é motivo pra sancionar e bloquear os chineses. Repassar equipamentos militares pra Rússia seria pedir pra isso acontecer. Entendi. Então, até existem hipóteses, né? Que por debaixo dos panos os chineses estão mandando equipamentos, mas nada foi de fato comprovado. Ah, eu acho que é por isso que eu li isso aí. Que eles estavam mandando coisa pra lá de algum jeito, mas não foi comprovado. Mas é tudo especulação dos Estados Unidos, né? Comprovado mesmo não foi. Entendi. Porque se ficasse, poderia gerar algum tipo de retaliação por parte do Ocidente. Ok. É, Mo, essa... O cenário geopolítico hoje, ele é muito mais complicado do que era antigamente? O que você acha? Ou sempre foi? Sempre teve... Cada época teve as suas grandes complicações, assim? Eu acho que toda época teve as suas complicações. O problema é que hoje a gente tem muito mais acesso à informação, né? Informação, né? Então, parece que existem muito mais conflitos eclodindo ao mesmo tempo. Porque a gente é inundado de várias... Sei lá, aconteceu o problema em Nagorno-Karabá. Pô, se possivelmente fosse há 40 anos atrás... Nem ia ficar sabendo. As pessoas não se importam muito com a região do Cáucaso, geopoliticamente falando, né? Aí está tendo a Guerra do Iêmen. E tudo isso vai pipocando ali, então parece que existem mais conflitos acontecendo. Mas as tensões, elas sempre aconteceram, né? Sempre... Sempre teve, né? Sempre teve... Cada época era um momento. Agora, eu tenho medo de duas coisas, cara. Uma é negócio nuclear. Aí o cara vai lá, aperta o botão. O que é que você foda, cara? Já estamos aqui há ano. Você ainda falou mais dois anos, cara. Pô, é muita grana que eles vão gastar nisso aí, cara. 6% do PIB o ano que vem, né? Que você falou? 6%. Caramba. Aí dá uma loucura no cara lá. Mas uma coisa que eu tenho medo é esses países aí com terrorismo, cara. Que tem terrorismo. Grupos terroristas, entendeu? Será que esses grupos terroristas, eles não ficam também meio ali de olho e falam, cara, esses caras aí vão começar um a matar o outro, cara. Vai sobrar alguma coisa para a gente. Será que não? Qual que é a posição desses caras aí? Eles têm atuações muito restritas em países que já são mais frágeis. O Estado já é mais frágil, né? Então é difícil você ter atuação, pelo menos assim, que consiga consolidar um Estado, um território mesmo, de um grupo terrorista nos países mais importantes, mais desenvolvidos. Não, isso aí, beleza. Mas eu falo aquele lance das células terroristas, os caras irem... Porque eles colocam, né? Células terroristas nos outros países. Mais ou menos essa é a ideia deles, né? Sim. E eu falo assim, nesse momento aí que os caras estão todos lutando, esses caras ficam meio assim, falam, cara, agora é a hora da gente começar. Porque dá a impressão, que eu posso estar errado, que o terrorismo deu uma caída e esses conflitos maiores aí que a gente estava falando meio que sobressaíram do que era na época ali na... Ali na época, Talibã, Al-Qaeda, essas coisas, parece que o terrorismo estava mais em alta, com atentados, atentados na Embaixada Americana, navio, não sei o quê, o Trade Center e tudo. E hoje parece que está meio o contrário. É isso mesmo ou não tem nada a ver? É porque, assim, acho que vai muito a informação também, né? Sim, com certeza. Mas, por exemplo, você pega o Boko Haram, ele continua atuando na Nigéria. Por exemplo, hoje, os golpes que vêm acontecendo na África, em Burkina Faso, no Mali, no Níger... Eles estão ali atuando ainda, normal. A justificativa dos golpes foi, a gente está combatendo o movimento jihadista, que são esses movimentos terroristas. Então, eles continuam acontecendo. É que, como hoje existem conflitos mais importantes, eles acabam sendo menos divulgados pela mídia. E também porque acontece em países menos importantes, porque acabam não atingindo diretamente os países... Porque a gente meio que generaliza, né? Ah, grupo terrorista. Mas existem grupos e grupos terroristas, né? Por exemplo, você nunca viu o Talibã fazendo atentado em outro país, porque o interesse deles é a consolidação de um território ali naquele espaço que eles têm. A Al-Qaeda é diferente. O Estado Islâmico é diferente, por exemplo. E esses grupos que atuavam mais internacionalmente, eles, de fato, se enfraqueceram. Mas muito mais por questões conjunturais. O Estado Islâmico foi combatido pela Síria, pela Rússia, pelos Estados Unidos, pelos Curdos... Então, aí é esse ponto que eu queria chegar. Eles foram combatidos e se enfraqueceram. Agora, essa galera que combateu eles está preocupada com as outras coisas. Será que não é um momento... Esses caras não vão ressurgir? Tipo, uma força deles ali? Justamente por conta disso aí que você falou? Entendo. Mais preocupado com outras questões e aí abre espaço, margem, né? Abre espaço e os caras... Porque, igual você falou, eles foram combatidos por esses países. Que agora, esses países estão preocupados com esses conflitos todos. E aí, esse grupo terrorista... Porque o grupo terrorista... Esses caras vão se organizando, né? De tempos em tempos se organizam e surge de novo, né? Uma coisa maior ali. Será que não pode isso? Ou não tem mais sentido também? Não, tem. O Estado Islâmico, a gente fala que ele acabou. Ele acabou, assim, territorialmente falando, é muito menor. Mas a ideia do grupo ainda existe, né? Ainda existe. E eles são movidos pela ideologia, esses caras, né? Sim, sim. Basicamente é isso, né? Tanto que, por exemplo, quando eles... Na época do Trump e do Putin e tal, que fizeram grandes ataques, que eles tiveram praticamente todo o seu território eliminado, tanto no Iraque quanto na Síria. A gente começou a atuação dos chamados lobos solitários. Então, cara, que necessariamente era do Estado Islâmico diretamente, mas ele compactuava com as ideias do Estado Islâmico. Aí ele fazia um atentado e falava assim, ó, eu sou do Estado Islâmico. Ou eu fiz em nome do Estado Islâmico. Porque a ideia ainda continuou, né? Poxa, cara, você fez essa pergunta? Sabe que eu, pensando por esse lado, acho que poderia sim abrir espaço, né? Com o enfraquecimento dos Estados mais preocupados, assim? Pode sim. Porque esses caras são um outro bando de maluco aí também, cara. Vai saber o que eles vão fazer, né? Porque eles aproveitam. Porque é isso, né? A guerra em si, ela é o momento que o país fica enfraquecido, né? De um lado, né? Tipo, ele tá, igual você tava explicando aí, né? A Rússia tá focada ali na Ucrânia e esqueceu do resto. E o resto o bicho tá pegando ali e eles não têm como. Porque se eles vão pra um lado, né? Aquele cobertor curto, né? Que a gente fala. E aí esses caras, sei lá, cara. Eu tenho medo disso aí. Desses grupos voltarem. Porque agora realmente deu, né? Os caras acabaram ali e tal. Mas se esses caras voltam aí com força e... É que ainda assim, essa guerra ainda não tá influenciando geralmente o local de nascimento desses grupos, né? Então, por exemplo, a Síria tá sendo um pouco impactada pela guerra russa-Ucrânia, por exemplo. O Iraque, o Afeganistão e por aí vai. Então, acho que talvez se rolasse conflitos nesses países, aí sim poderia abrir espaço pro crescimento desses grupos extremos, se fortalecerem, dominarem áreas de petróleo, conseguir estabelecer um ministrado, aí atuar em outras posições. Entendi. Acredita que existe possibilidade do Brasil aumentar, ter aproximação com a China e isso causar um desconforto perigoso em relação aos Estados Unidos e em uma possível guerra mundial, onde você vê o Brasil se colocando? Sobre a questão da China, não só acredito como isso já aconteceu, inclusive. Já tá. Nesse começo de ano, no comecinho, inclusive, o Lula fez uma viagem para os Estados Unidos. Ah, sim, para os Estados Unidos. Ele ficou um final de semana, não fechou nenhum acordo com os Estados Unidos e ainda o Biden criticou a gestão do Brasil na Amazônia. Zero. Quando o Brasil foi para a China, ele foi com uma comitiva gigantesca, não só de políticos, como vários empresários, e os caras fecharam mais de 30 acordos. E aí, eu lembro até que o Haddad, o ministro da Economia, ele foi perguntado. Ele falou, mas por que vocês fecharam tanto acordo assim com a China e não fecharam com os Estados Unidos? Ele falou, não entendo mal, a gente não está se aproximando da China para se afastar dos Estados Unidos. É porque os Estados Unidos não estão querendo fechar negócio com a gente. Se os americanos quiserem, vamos fazer negócio também. É porque os Estados Unidos não precisam do nosso minério de ferro, nada disso. A China precisa. É, a China está muito mais interessada, claro. Mas olha que interessante, o Biden, esse ano, ele foi convocado pelo Senado, é que não foi ele, foi o vice dele, mas foi a vice dele. Foi convocado pelo Senado para prestar explicações. Por que o Biden estava perdendo a América Latina? E isso depois da reunião do Brasil com a China. Então, os americanos também já começaram a demonstrar uma preocupação, porque a China, a Argentina está indo para o lado chinês, o Brasil está indo mais economicamente para o lado chinês. A China vai estar aqui do ladinho deles, né? Porque enquanto está ali, está do outro lado do mundo, mas na hora que vem para cá, fica do lado, né? Exato. Aí isso acende um alerta ali para eles, né? É, mas o Brasil sempre teve esse, né? Satélite, que a gente tem com a China, o Cibers, que é um sistema lá de satélite, tudo. É, tem que fazer. E a posição do Brasil aí? Numa terceira guerra mundial? Eu acho que a gente adotaria uma posição neutra. O Brasil, ele sempre se comporta dessa maneira. Eu acho que é muito, cara. O Brasil... Numa guerra é melhor você ter uma posição neutra, você tomar um lado. Eu acho que é melhor tomar um partido, pegar um lado. Não é, não? Porque você ficar ali no meio, cara, você pode ser alvo dos dois. Tipo, se tiver dois lados brigando, né? Logicamente. Mas os dois lados podem querer também se aproximar de você. Pensa nesse sentido. Entende? Sei lá, a guerra, muito possivelmente, se acontecesse, não seria motivada na América do Sul. Então seria uma guerra, sei lá, na Europa, na Ásia e tal. A gente ficando na posição neutra, eu acho que os Estados Unidos podem tentar convencer a gente de ficar do lado dele, a China também. Então acho que, de maneira pragmática, melhor seria para a gente ficar na boa. É, de maneira pragmática também, porque não tem nem o que a gente fazer, né? O que é para lutar? Não, e nesse ponto é verdade mesmo. É, comprar briga acho que não tem nem sentido, né? Não tem sentido comprar briga. Melhor ficar aqui quieto, finge que não está nada acontecendo. Na hora que vierem para cima da gente, a gente dá um jeito aí, a gente vê o que vai. Mas sei lá, em guerra, sim, eu acho que é melhor. Na Segunda Guerra, tomamos um lado, né? Tomamos um lado. O que, aliás, gerou uma certa, bastante complicação para o Getúlio Vargas, inclusive, né? Porque a gente ficou do lado dos aliados, mas o Getúlio Vargas era muito mais parecido com o Eixo do que exatamente com os aliados. Exatamente, exatamente, mas estou... Mas está vendo, foi uma escolha política também, por quê? Porque os americanos começaram a fazer uma política de boa vizinhança, construíram a CSN, né? A Siderúrgica aí, em parceria com a gente. Então foi uma coisa de interesse também, né? Interesse. É, acaba sempre tendo, né? Não tem como, né? Acaba sempre tendo. Agora está louco, o Brasil entra numa guerra e nós estamos muito ferrados, cara. Muito, não é pouco, não. Imaginou ser convocado para lutar lá? Aí está mais ferrado ainda. Eu estou treinando já para isso mesmo. Estou treinando. Ah, é verdade, Sacarião. Ah, mas eu sou velho, cara. Eu vou ser o primeiro lá, bucha de canhão, que o pessoal chama. Você vai lá na frente para atrair os caras, né? Não é isso? Exato. Vai lá na frente para atrair. É, doideira. Sua disposição para aprender é admirável. Mantenha esse foco e você alcançará todos os seus objetivos pessoais. A jornada do conhecimento exige paciência e dedicação. E você está trilhando este caminho com maestria. O Danilo começou, mas o Igor vai fazer também? Treinou. Diz, vai voltar, não falou, Júlio? Vai voltar. Falou que vai voltar amanhã. Que legal. Não vai voltar amanhã? Olha isso. Falou que vai voltar amanhã. E a nossa ideia, com a vinda, por exemplo, do Igor, é mostrar e ele motivar a galera para mostrar como é possível você ganhar massa muscular. Porque o Igor, ele é o cara que precisa de ganhar massa muscular. O que é ganhar massa muscular? Principalmente nas pernas. Entendi. Porque na calistenia ele não treina muito perna, né? Ah, tá. A calistenia, o lance dela é do tronco para cima. Braço e tudo. Saquei. E aí ele vai começar a treinar. Que legal. A dificuldade dele é essa. Hoje ele fez já o primeiro treino de perna. É. Porque ele precisa ali de estabilidade no joelho. Ele tem umas dores ali também. Entendi. Então tem que trabalhar. Então você sabe, fortalecer ali a região é fundamental para diminuir esse atrito e a chance de ter dor também. Com certeza. Igor anunciou que vai voltar para o projeto. Então, aí a gente vai falar, né? Porque acabou o projeto dos dois, né? Do Igor e do Gezão, né? Exato. Acabou lá e tal. Foi, foi, como que foi dentro da expectativa? O que vocês acharam? Eu gostei bastante do resultado deles. Tudo que eles puderam produzir, né? Nesse meio tempo, para mim, foi completamente satisfatório. O que eles produziram durante esses 60 dias. Muito difícil conseguir o que eles conseguiram. Mas a frequência e a dedicação que eles tiveram foi o suficiente para reduzir medidas significativas nos dois. Poxa, o Igor perdeu 10 centímetros de barriga, certo? 10 centímetros de barriga, né, cara? 10 centímetros de barriga. Dá para cobrir uma criancinha. Se você arrancar assim, dá para você. Ele perdeu 10 centímetros de barriga. Junto com esses 10 centímetros de barriga, ele perdeu muito peso. Acho que foram quantos quilos, não é o senhor? Foi 11 quilos, não foi? Foi 10, alguma coisa assim. Ele ganhou muita massa muscular. Mas ele ganhou muita massa muscular. Os dois. E assim, e o que mais ele se sente feliz? Porque hoje ele é um homem mais forte, fisicamente. Então, ele brinca com as filhas dele. As filhas dele vêm, apesar de já serem adolescentes, pula no colo dele e ele segura, ele sustenta as crianças, consegue pegar. Então, ele se sente mais forte. 60 dias, o cara perder muita barriga, perder muita gordura, ganhar massa muscular, se sentir mais forte, melhorar a qualidade do sono dele, reduzir percentual de gordura. Olha lá, falando deles, falando deles. Olha aí. Olha o Jean-São. Foi só a gente falar que ele apareceu. Olha o assunto chegando aí. Ó, você falou que você ia lá e não apareceu, cara. Você não apareceu, hein? Ah, você apareceu? Vem de Exel. Aí hoje? Ontem? Ontem, hoje. Batista já foi? Batista já foi. Já foi treinar, já. Aí, tá vendo? E aí, em 60 dias apenas, é muita coisa, senhor João. Sabe por quê? Porque, pensa, é uma vida inteira de sedentarismo. É, é isso mesmo. Tem isso, né? Pô, imagina o Igor, por exemplo. Acho que é 38, 39 anos de idade. Cara, uma vida inteira de sedentarismo. Pô, eu tirei 60 dias da minha vida. 60 dias. E eu tive um resultado desse. É uma bela reforma que ele passou. É. E mental também, né? É uma reforma. Mental. Porque aí ele começou a gostar, a curtir, né? O processo, né? Que tem isso também, né? E a mudar padrão, né? Que ele tinha ali. Exato. De atitude. Hoje ele já não tem mais. Olha só. Muito bacana ver eles olhando assim agora os rótulos, né? É. O que pode e o que não pode. E aí eles anunciaram aqui, segunda-feira, que vai ter aí uma nova temporada, né? É, agora é o shape do carnaval. Shapeados, né? Que eles estão chamando, né? É, agora eles vão lá com o shape rumo ao carnaval. Porque, assim, o que eles entenderam? Poxa, assim, 60 dias eu tive toda essa mudança. Essa evolução, né? Cara, e 90 dias fazendo isso? E aí ele começa a perceber que é rápido. Sim. Ele começa a ter ambição. Quando você começa, você olha e fala assim, nossa, cara, não vai dar certo isso aqui, cara. Vai demorar demais. Ah, eu nasci pra ser gordo mesmo. Esquece isso aqui. Só que quando ele começa a ver o resultado, ele fala, cara, não é demorado. Não. Pô, 60 dias eu perdi 10 centímetros de barriga, cara. E aí você começa a se empolgar. Pô, 60 dias, Serjão. 60 dias passa assim, Serjão. Claro. Você não cria perspectiva hoje? Sim. É, então. Você já começa a colocar metas. Você fala, não, agora eu sei que eu consigo perder tanto. Claro, agora dá pra ir. Você consegue. Você vê que não é um negócio impossível, né, cara? Porque enquanto você tá ali todo sedentário, você fala, cara, jamais, cara. Se eu começar, nem adianta. Você se condena já, né? É, exatamente. Mas aí uma coisa, vai ter uma diferença de treino agora. Vai. Os treinos vão evoluindo a cada sessão. Entendi. Porque assim, agora o lance deles é tipo pegar um shapezinho, pegar um shape. Aí é outro papo, né? É outro jogo. Por exemplo, alimentação. O Igor e o Jean, eles fizeram restrição calórica durante os 60 dias. O Jean, muito mais disciplinado na dieta. O Igor, ele deixava de comer muitas vezes. Então, o Igor comia a menos do que era. Num primeiro momento, parece ser legal, né? Do tipo, tô comendo a menos. Só que ele não comia quase nada de proteína. E aí você perde massa muscular ou tem dificuldade pra ganhar massa muscular. Como agora ele quer um físico estético, ele quer um shape bonito, ele vai ter que se preocupar com taxa de proteína. Ele vai ter que ter um fracionamento. Ele vai ter que comer tudo bonitinho ali no... Ele vai ter que fazer um fracionamento de 3 a 4 refeições. Pra poder ter uma distribuição dessa proteína ao longo do dia. Beleza. Os treinos, o Júlio vai começar a puxar muito mais, né, Julião? Sim, vou começar agora a colocar mais intensidade. Eu vou buscar fazer com que eles extraiam o máximo possível de cada treino. Beleza. É óbvio, levando em consideração o estágio que eles estão. Claro. Mas sempre tentar produzir o máximo ali dentro daquela sessão. Porque tem isso, né? A pessoa começa a fazer. Ela tem um objetivo, né? Então, tem vários, né? Por exemplo, pode ser perder peso. Aí é um estilo de exercícios, de coisas, de repetições, de tudo, né? É montado esse plano, né? Então, quando você fala em treinamento, a musculação, você não define assim, ó, você quer perder peso, você precisa trabalhar de uma forma diferente, não. Você começou o trabalho junto com os meninos e você foi pra mesma linha do Batista. Você não treinou com o Batista, com a Criano? Sim. Aquele dia, a linha de treinamento sempre será a mesma. O que vai mudar é realmente o processo dietético associado ao cardio, que vai complementar todo esse trabalho. Então, é necessário você, a partir do momento que você vai evoluindo no treino, você também, é o que o Renato falou, você vai evoluindo na dieta, é o next step. Então, o que eles vão ter que fazer agora? Começar a prestar atenção em detalhes dietéticos, porque esses detalhes vão fazer total diferença na construção muscular e acelerar o processo de queima de gordura. É isso que eles precisam agora fazer pra conseguir chegar nesse nível de evolução. Se eles começarem a fazer isso, eles estão fazendo o quê? Reproduzindo exatamente o que nós fazemos, preparação. Eles estão se preparando. Não é uma competição, mas eles estão se preparando agora pra ir pra praia. Entendi. E detalhe, né? Provavelmente, agora que eles já estão num estágio mais avançado do treino, talvez o Júlio veja a necessidade de tirar ele de um ABC e puxar pra um ABCB. Exato, dividir mais, pra poder treinar mais. Exato, você tem que explicar o que é isso. Vamos lá. Porque assim, pode explicar, Júlio, que essa é a mais área do Júlio. Eu gosto que o Júlio explique pra galera. Quando você fala em um treino ABC, por exemplo, você, nós estamos fazendo um dia de puxadas. Então, os músculos que envolvem as puxadas. Então, você vai trabalhar dorsal, você vai trabalhar bíceps, você vai trabalhar quadrado lombar. Essa é a musculatura que puxa. A musculatura que empurra. Você vai estar trabalhando peito, você vai estar trabalhando ombros, você vai estar trabalhando tríceps. E aí, o outro treino que sobra, pra membros inferiores, perna. Certo. Agora, o que vai ter que começar a fazer? Eu vou precisar fazer mais séries. Então, por exemplo, pra peito, você fazer uma média de 12 séries. O que eu vou ter que fazer agora? Aumentar pra 16 séries. Pra bíceps, eu fazia 9 séries. Eu vou fazer agora 12 séries. Vou incrementar mais um exercício pra abdômen. Se eu fizesse isso tudo dentro de um dia, a sessão de treino dele ia durar 2, 2 horas e meia. E aí, já é contraprodutivo treinar tanto tempo assim. Então, o que é interessante fazer? Dividir mais o treino dele. Ou seja, eu vou fazer agora um ABCD. Pra poder fazer com que o número de séries dentro da sessão de treino fique parecido com o que ele tem hoje. Porém, com menos músculos treinados, você divide esse número de séries, esse volume de séries, pra só dois agrupamentos. E aí, você consegue muito mais trabalho. E a consequência desse trabalho é sofrer uma nova adaptação. Então, o corpo ali entende que você agora tá se esforçando mais aquela musculatura. E essa musculatura, ela precisa se adaptar a esse esforço. Porque ela não tem força suficiente. O que ele faz? Começa a produzir mais volume e faz com que esse músculo se torne mais forte. E às vezes, Sérgio, você tem um músculo em desequilíbrio. O que que é? É um músculo que você é mais fraco. Isso. E aí, dentro desse ABCD, talvez você treine duas vezes o músculo. Sim. Talvez no dia A e no dia D. Ou no dia A e no dia C. Peito, por exemplo. Isso é uma dica pra galera. Ah, Renato, eu tenho dificuldade pra desenvolver meu peitoral. Tem que treinar mais. Se você treina um grupo muscular por semana e o seu peitoral não desenvolve, você tem que treinar ele duas vezes na semana. Saquei. Você tem que aumentar o treino dele. Se você tem dificuldade pra treinar, se você tem dificuldade das suas pernas, você tem que treinar mais pernas. Dividir a perna, talvez. Exatamente. Então, isso é uma estratégia que a gente vai definindo com os nossos alunos. A gente vai distribuindo isso. Por isso que é muito importante quando uma pessoa chega na academia com um plano de treino organizado, com uma planilha de treino. Porque ele chega na academia com uma planilha de treino, ele sabe o que ele tem que fazer. Não vai depender da vontade dele. Sim. Porque às vezes a vontade te engana. Por exemplo, tem dia que a gente chega lá pra vocês e fala assim, Sérgio, hoje é dia de perna. Eita, lasqueira. Dormi mal. Tô cansado. Vambora. Entendi. Tá certo. De repente, se ficasse na sua escolha, você chegava e falava assim, cara, hoje eu me dormi bem, não vou fazer perna não. Hoje eu vou treinar peito porque eu tô muito cansado. Agora, se você tem uma planilha... Aí você começa a desequilibrar. Desequilibrar. Tudo isso, né? Começa a desequilibrar. Aí você começa a ficar com um agrupamento muito forte e outro mais fraco. Você, por exemplo, se eu dividisse o seu treino em quatro dias, eu iria priorizar os músculos que empurram, que é onde você tem mais dificuldade. Mais dificuldade. Ele faz as puxadas? Com muita força. Com muita força. Com o peitoral, por exemplo, já é difícil. O peitoral já não é tão fácil. Mas por quê? É óbvio que você tem todo o histórico na época da plataforma, onde você vivia puxando correntes lá. E isso, com certeza, influenciou na construção do seu físico. Influencia na construção, Júlio? E muitas pessoas, por exemplo, têm dificuldade para desenvolver peitoral e mais facilidade, às vezes até para treinar costas, mesmo não tendo costas, mas tem mais força. Por quê? Primeiro, porque os músculos das costas são muitos. Exato. Então, você distribui a tua força por muitos músculos. Segundo, o seu bíceps geralmente é mais forte do que o tríceps. Porque a ação humana é muito mais de puxar do que de empurrar. Sim, isso aí. Terceiro, quando você treina peito, você depende do ombro. E nem sempre o seu ombro é tão forte. E ele é quem estabiliza. Então, a natureza do homem e da mulher é ser mais forte puxando. Porque você puxa. É uma sacola que você carrega, é algo que você abre, é uma porta que você puxa. Agora, empurrar é muito difícil você empurrar algo. Muito difícil. Então, é mais... Se você pensar nessa física, você chega na academia, quando vai começar a treinar, e para ter um físico mais equilibrado, você fala, caramba, vou passar pelo período de adaptação. Porque você tem um período de adaptação. Você teve, todo mundo tem. Passou o período, você já começa a pensar, cara, eu preciso fazer... Minimamente, nos exercícios de peito, eu tenho que estar mais concentrado. Eu tenho que estar mais atento. Eu tenho que escolher alguns exercícios diferentes. Renato, eu não sei escolher esses exercícios diferentes, por isso que é legal estar na planilha. A planilha ajuda demais. Legal. Então, eles vão chegar no shape? Eu acredito que sim. É, né? Se eles conseguirem se dedicar... A vida deles é muito corrida, assim como a sua. Mas se eles conseguirem se dedicar, conseguirem fazer quatro refeições ao dia, dentro de um planejamento que o Renato e a Tati vão colocar para eles, pode ter certeza que o resultado vem. Vem, né? Agora, tem gente que não acredita. Quer ver? Dá para colocar na tela a postagem do Danilo, a última. Deixa eu ver. Vou te achar aqui. Do Danilo Gentilha aí, ó. No Instagram, no Instagram. Enquanto ele procura ali... E aí tem o outro que acaba domingo, né? Que é o dos meninos. Como que está? É o Challenger ali. É o Challenger. É o desafio. Vou ficar triste, viu? Acriano e Batista. Acriano versus Batista. É o desafio. E a pergunta é, na sua opinião, Sérgio, quem vai vencer? Então, porque eu entendi que a competição é entre ele com ele mesmo. É isso. O Batista com ele mesmo. Vou até falar aqui, ó. Primeiro, a competição é o Acriano que entrou para o Acriano de agora. Verso o Acriano de agora. Porque seria injusto Batista versus Acriano corpo por corpo, porque o Batista, ele já tinha feito treino por um período na vida dele. E o Batista, ele tem uma genética superior. Sim. Então, é a evolução do aluno. Da própria pessoa. É o desafio dele com ele mesmo. Individual. Individual. Legal. Dele com ele mesmo. Na sua opinião, quem vai ganhar? Cara, nessa aí, sei lá, eu acho que o Acriano, cara. Boa, Sérgio. Eu acho que o Acriano. Boa, Sérgio. Eu também acho. O Acriano é aquele cara que chegou lá que ele não conseguia. Como que é? Desprovido. Eu também acho. Desprovido de massa muscular. Desprovido de massa muscular. Meu filho Acriano vai vencer. Vai vencer, sim. Agora, o Batista, você vê que ele é forte, né, cara? O Batista é forte. Se ele quiser virar fisiculturista, ele... Ele é só seguir. Só seguir. Ele não está abrindo, porque eu estou logado. Você quer mostrar no meu... Não, eu ia... Eu deixo a... É, não, depois eu vou mostrar, porque eu ia fazer só uma brincadeira. Na postagem hoje do Danilo, o Diguinho virou e falou assim, torço muito pela sua derrota. Torço muito pela sua derrota. O que ele escreveu aí, ó? É que, ó, ele falou exatamente isso. Aí o outro, ele falou, Sérgio Malandro, arrebenta o palmito. Torço muito pela sua derrota. Tá certo. Imagina você trabalhar com um cara que está torcendo pela sua derrota. E o Diguinho, ele seria um cara legal para ir, cara. Eu acho que o Diguinho... O Diguinho fez bariátrica agora. Ah, ele fez bariátrica. Então, eu acho que ele ainda está num pós-operatório. Entendi, aí tem que ter o cuidado, né? Aquela situação de aprender a comer de novo, quantidades pequenas. Certo. Mas ele está torcendo contra o Danilo. Ele falou que ele não dá três semanas para o Danilo desistir. É, meu? Vai entrar em duas, hein? Sábado agora entra duas semanas do projeto do Danilo e ele não desistiu. Eu estou surpreso, porque mesmo ele apertando a mão da gente lá, eu falei, cara, eu acho que ele não vai. Você está fazendo um ótimo trabalho assistindo a esse vídeo. Isso mostra o seu interesse em aprender e se informar. E essa busca constante por conhecimento é uma qualidade incrível que o torna uma pessoa cada vez mais preparada para enfrentar desafios e oportunidades em sua vida. O Danilo foi treinar hoje. Ah, então, né? Nesse meio, vamos começar por aí, né? Nesse meio tempo, aconteceu muita coisa, né? Nós três fomos no The Noite. Nós três fomos no The Noite. Tem isso também, né? Que foi legal pra caramba, né? E o The Noite foi tão inspirador, que inclusive eu acho que está com dois milhões e meio de views. A nossa ida, dois milhões e meio de views. Foi tão inspirador para o Danilo que naquele dia ele apertou as nossas mãos, né, Julião? Sim. E entrou no projeto motivado por você. Té, boa. Isso aí, Danilão. E agora ele está treinando e ele voltou. O homem está focado e hoje ele foi animado. É, foi mesmo. Foi animado, treinou bem. Legal. E em uma semana, apesar de ser um homem aparentemente magro, ele tem muita gordura visceral, que é a gordura entre os órgãos na linha da cintura, aquela barriga dura. Sabe aquela barriga dura? E a gordura visceral é perigosa, porque ela, ali entre os órgãos, é a que geralmente tem um risco cardiovascular muito grande, tem alteração do seu perfil lipídico muito alta e tem risco de esteatose hepática, que é gordura no fígado. Entendi. Então, é uma gordura muito perigosa. Eu digo que a gordura visceral é mais perigosa do que a gordura que está no interstício, igual a sua, que fica entre a camada e o pele e o músculo. Entendi. E ele tem consciência disso. O Danilo, ele não é uma pessoa que está num perfil crítico de saúde, mas as doenças começaram a abrir as portas para ele. Ele apresenta um quadro de pré-diabetes, início de pré-diabetes. Ele tem uma alteração numa glândula que nós temos aqui, que é a glândula tireoide. E a glândula tireoide, ela controla o nosso metabolismo. Uma alteração na glândula tireoide, no caso dele, que é um hipotireoidismo, esse risco é de ele ter problemas metabólicos. Você engorda com muita facilidade, você retém líquido. É isso. É o que o Ronaldo Fenômeno, não é? É, eu acho que sim. Acho que ele chegou a falar quando ele saiu do Corinthians. Isso, que ele engordou muito por causa daquilo, exatamente. E esse quadro, o Danilo já apresenta. E ele tem um quadro inflamatório muito grande, ele estava com o corpo muito inflamado. E em dez dias que ele começou o projeto, ele já perdeu três quilos e meio. Isso é muita coisa para um indivíduo magro. E ele já desinflamou o corpo. A barriga dele já deu uma baixada, ele percebe que as funções intestinais dele já estão melhores. Então, ele já está se sentindo mais saudável. E como ele já está no seu quarto treino, ele está se sentindo mais forte já também. Sabe aqueles primeiros treinos que você faz? Parece que você apanhou de porrete. Ele já não está mais com essa sensação. É, sei bem, sei bem como que é. Ele já não está mais sentindo isso. Já passou por essa fase, né? E hoje ele teve uma visita inusitada. Hoje foi muito... Igor Guimarães, o humorista Igor Guimarães, que trabalha no De Noite. Teve lá. Como é que ele faz, Maurício? O Maurício imita ele bonitinho. Uma alegria. O Igor... Eu vou matar a sua família. Ele é muito engraçado. O Igor Guimarães... Mas ele é forte, né? Aquele dia lá mesmo ele falou, né? Que ele fazia... Ele faz calistenia. 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 Explica para a galera o que é isso. Calistenia, ele é um esporte feito... Julião, explica aí para a galera. Calistenia é você usar o seu peso do próprio corpo para fazer os exercícios. Então, são exercícios ali vencendo a gravidade com o peso do corpo. E assim, você consegue trabalhar inúmeros exercícios. Eles têm uma variedade de posições para se exercitar, que é impressionante, cara. São muitos exercícios e o grau de dificuldade é parecido até com ginástica olímpica. É isso. O mais famoso é o quê? A barra. Barra que é uma calistenia. Barras, paralelas. A barra fixa ou barras paralelas. Ah, tá. Se desenvolvem muito ali. Tem uns vídeos de uns americanos que... Nossa, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Logo quando apareceu a calistenia, tinha um cara que chamava Hannibal. Você coloca Hannibal, calistenia, sai um monte de vídeo. Esse cara, ele fazia uns exercícios e falava, não é possível, cara. Mas eles têm um domínio muito bom do corpo deles. Com relação às barras, eles conseguem fazer exercícios em posições que nós, atletas de fisiculturismo, já mais conseguimos. Ah, isso que eu ia perguntar. Mas aí a calistenia não é considerada algo do fisiculturismo. Não é. Não. Não. Não é para você pegar força. Na verdade, não é nem força. Não é para pegar volume muscular. Exato. Mas é um trabalho diferente do nosso esporte. É como você falar. As pessoas que fazem ginástica olímpica não têm força. Meu, eles têm uma força absurda. Claro. Só que é uma atividade específica. Então, eles têm uma questão de explosão muito grande. Eles conseguem fazer exercícios em isometria com muita eficiência. Então, eles não podem ter um corpo muito pesado para isso. Muito pesado, exatamente. Então, se você for olhar a distribuição corporal deles, eles têm uma predominância de massa no tronco. As pernas têm massa para dar impulsão, mas não são volumosas, porque se tiver muito volume, obviamente você tem menos impulsão. Então, tudo isso precisa ser ali determinado. E o corpo é uma máquina. Impressionante. E ele sofre essa adaptação, constrói um músculo ali naqueles locais específicos, que é onde necessitam de mais força, mais estabilidade para poder segurar o corpo nas posições que ele se impõe. Vocês já fizeram alguma coisa de calisteria? Eu não. Já fez, Júlio? Eu tentei fazer um exercício lá hoje, o básico do básico. É? Eu consegui fazer duas repetições. Barra fixa? É, ele mandou a gente segurar aqui na barra, aí você faz a flexão do perno. Ah, mantém estabilizado? A estática, aí você faz a barra. Caramba! Então, é barra com o abdômen, né? Então, eles combinam assim. Ah, e vai fazendo as combinações e aí vai criando vários exercícios. Quando você faz barra ali, em um movimento, né? Você está ali estático fazendo abdômen. Quem era muito bom na calistenia, na verdade começou na calistenia e depois virou atleta de fisiculturismo, foi o Ramon. Ramon? Sim. Começo da vida do Ramon, o Ramon não começou na academia. O antebraço daquele tamanho, então. Exato. Para poder segurar. O antebraço, principalmente. Então, está explicado aí, ó. Porque um grande estabilizador de alguns movimentos, como a bandeira, por exemplo, já viu a bandeira? A bandeira é aquele de lado, né? De lado. Lá é loucura, né, cara? Aquilo é muito difícil. Por exemplo, ainda não consegue fazer. Eu vi o Ramon, ano passado, com 115 quilos de massa muscular definida fazendo bandeira. Bem feito, hein? Fazendo bandeira. Ele pegou e fez bandeira. Acho que ele faz até hoje. Não, é ano passado ele fez isso. Mas ele sobe na barra 10 vezes com quase 120 quilos. Mas aí, por exemplo, não tem técnica, né? Acho que ele tem, né? Sim, mas ele tem um jeito. Você vê ele subindo na barra. Ah, acho que tem a técnica. Parece que ele não está fazendo força. É. Vai você tentar fazer isso. Nossa, difícil. Mas eu acho que, Júlio, na minha opinião, dois grupos musculares que o Ramon herdou da calistenia. Braço e antebraço e abdômen. Sim. Porque a galera da calistenia faz muito exercício de abdômen. Isso trabalha muito. Porque eles precisam ter esse core muito fortalecido, né, Júlio? Entendi. Fica bem... É como se fosse fazer um abdominal, né? É, porque tudo eles levantam, estabilizam, o core estabiliza muito. Porque, imagina, você vai fazer um movimento que nem ele pediu para o Júlio fazer. Suspende suas pernas e faz barra fixa. Cara, você tem que ter uma baita força no abdômen para segurar. Só de segurar ali, você já fica tremendo inteiro. Ainda fazer barra, que já é um exercício muito difícil da musculação. Difícil, né? Ou vocês fazem barra, vocês chegaram a fazer? Fazem como quer. Fizemos bastante barra, mas hoje a gente já prefere os aparelhos, né? Que trazem mais conforto e a mesma eficiência da barra. Mas se pegar para fazer, a gente faz. 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 Agora, é assim. Barra fixa para a galera que está estudando para concurso, dependendo do concurso, tem que saber fazer, viu? Obrigatório. Polícia, por exemplo. Quatro? Quatro barras obrigatórias. Você tem que passar o queixo da barra. Mas aí tem aquela técnica lá, né? É, porém a posição é assupinada. Então, ela se torna mais fácil porque você recruta muito bíceps para poder fazer. Fazer esse exercício. Entendi. Assim é mais fácil do que assim. Para o lado é muito mais difícil. Mas uma dica para a galera que quer aprender a fazer barra fixa é o seguinte. Barra fixa é constância. Então, eu vou aprender que eu quero fazer barra fixa. Então, você vai fazer todo dia, tá? Antes de começar o seu treino, começa com barra fixa. A primeira, talvez só saia isso aqui, ó. Meia barra. Meia barra. É comum. No outro dia, daqui a pouco você vai conseguir fazer uma barra inteira. Isso. Daqui a pouco você vai conseguir fazer uma e meia. Daqui a pouco você está fazendo 20 barras. Tem que ir gradativo, né? Mas dá. Tem como. Entendi. Entendi. Você vai capacitando o seu músculo. É uma progressão de carga. Eu já vi gente repetir em concurso por barra fixa. Muito. Imagina o cara estudar pra caramba, gabaritar uma prova alternativa, gabaritar uma prova escrita e perder no físico, cara. Caramba. A maior dificuldade desse concurso, que é o TAF, é fazer os 1.200 metros e as quatro barras. É. Fazer os 1.200 metros, eu não lembro o tempo que eles têm lá, mas tem um tempo. Tem um tempo específico. É. Pra você entrar nesse grupo, você tem que estar dentro de um limite de tempo. E fazer quatro barrinhas. E você precisa fazer quatro barras e tem ali, dois caras assim olhando pra você. E você acha que quatro é pouco, né? Não é não, né? Ou pra quem não pratica. É verdade. É um absurdo. E aí você tem a mulher também que tem que fazer. Caramba. Mas pra mulher é mais fácil ou não? Como que é? Ela é mais leve tecnicamente, mas tem menos força. Tem menos massa muscular. Entendeu? Já geneticamente falando. Tem treino pra isso? Tem. Tem, né? Tem. Foi o que eu acabei de falar. Ah, esse aí só. Esse aí. Ou se você tiver uma barra, um puxador, você também pode começar no puxador. Dependendo do tempo que você tem, você consegue se preparar no puxador. Mas geralmente as pessoas que vão participar desse concurso deixam pra última hora. E pega aqui dois, três meses finais pra se dedicar a isso achando que o físico responde rapidamente. O cara chega ali, vai subir, vai fazer a barra e não faz, né, cara? O cara deve travar. Se ele tiver a chance de ser, se ele tiver a sorte de ser mais leve, a chance dele aumenta. Entendi. Tem tudo isso. Mas o fato dele ser leve também já traz a certeza de que ele tem menos força. Mas aí eu vou dar o meu depoimento como aluno de vocês, e nós vamos até falar do que vocês estão lançando aí, né? Que é esse, o curso aí de vocês e tudo, né? O projeto. O projeto aí. Cara, quando a gente é sedentário e tal, a gente entra meio que a gente não acredita na gente mesmo. Entendeu? Sim. E entra assim, cara, será que eu vou gostar de fazer isso, cara? Coisa chata. E que não sei o quê e tal. Cara, mas aí você vai passando. Hoje eu tive com o Rato Borrachudo, com o Ratão. Ah, o Ratão. É, ele tem até um negócio legal para a gente falar depois, cara. Uma ideia dele sensacional de fazer um exoesqueleto para a gente desafiar os atletas. Um negócio maneiríssimo. Depois eu falo com vocês. Tá. Aí eu falei para ele, falei, cara, Rato, cara, é o seguinte, cara. Você começa meio assim. Ele voltou para a academia porque ele é de indas e vindas. É, ele fala, ele é assim, cara, eu odeio, cara, não gosto de olhar para aqueles equipamentos. Aí eu falei, cara, vira um desafio meio pessoal de você com você mesmo. Sim. Desse negócio. É a melhor versão. É isso, cara. Pô, vou lá, cara. Pô, ontem eu fiz tal coisa, agora eu quero fazer mais, quero progredir, quero avançar, quero evoluir. E isso vai te dando... Aí você vai vendo os resultados. E aí, isso é que é legal. E são resultados sem... Tudo bem, eu estou no modo radical porque eu escolhi entrar no modo radical, principalmente de alimentação, entendeu? Mas mesmo você não entrando, você pega, por exemplo, o Danilo, igual vocês estão falando. Em duas semanas, uma semana, ele já tem um pequeno resultado. E esses pequenos resultados é que vão te alimentando, cara. É igual um joguinho, né, cara? É igual um jogo. É igual o Mário, né? Você vai correndo ali, exato. E vai pegando moedinha, uma por uma. Você vai pegando as moedinhas, aquela moedinha que vai te levando para frente. Então, isso é que é uma coisa interessante, cara. Porque eu falo o seguinte, cara. Eu posso falar porque eu era pessoa avessa a isso tudo, sedentário para caramba, tive problema em academia, que eu já contei para vocês. Então, cara, eu falei, cara, tem que mudar. E aí, quando você muda e você vai sentindo a mudança acontecendo, isso é legal para caramba, cara. Então, ter o resultado, ele é muito importante, né? O resultado motiva. Só que o problema é que as pessoas não esperam chegar aos primeiros resultados. Exato, então. Mas aí tem que ter um pouco de paciência também na vida, né, cara? Tem que ter. Imagina, que nem no caso do Igor, dois meses. Cara, o que é dois meses para uma vida toda? Não é nada. Dois meses não é nada. Será que a pessoa, ela não consegue esperar dois meses, cara, para ter o resultado? Qual que é a média? Qual que é a média? Dois meses? Não, eu falo assim, qual que é a média de desistência da galera? A média de desistência das pessoas é na primeira semana. Ah, então. Mas aí você sabe como é que acontece? Sabe como é que acontece nessa academia? O cara paga o plano anual. Anual. Tá? Porque ela tem uma condição de preço muito melhor quando paga o anual. E ele se engana ali também porque está paga a academia aquele ano inteiro. Aí ele vai na primeira semana, na segunda-feira, vai na quarta, porque na terça ele se sente todo dolorido, vai na quarta, na quinta ele está dolorido, mas na sexta ele já marcou o cinema, ou o happy hour. Entendi. Aí na outra semana, quando dá a segunda-feira, ele fez dois exercícios, dois dias. Ele lembra de toda a dor que ele sentiu. Aí ele fala assim, eu vou só para fazer uma esteira. É. Aí ele vai e faz uma esteira. Aí ele volta na quarta, faz uma esteira. E não volta mais. Entendi. Aí ele vai na outra semana, numa terça, faz uma esteira. Aí ele acha que ele treinou um mês. E aí ele vira e fala assim, cara, não mudou nada meu corpo, cara. Um mês indo na academia, não mudou nada. Aí ele declina. Ele foi, na verdade, quatro dias, cinco dias. E deixa pago para falar para os outros, ah, eu estou na academia. Entendi. É uma consciência pesada, né? Você não tem a academia. Ah, você está na academia? Claro que eu estou. Estou pagando, eu estou. Sim. Para estar inserido ali na sociedade, ele mantém a mensalidade dele ali na academia, mas não frequenta. É, tem que ter um pouco de paciência também, né, pessoal? Em uma semana também é muito forte. Agora, é isso que a gente está falando, cara. O que são dois meses, né, cara? Dois meses é nada, cara. Uma vida toda, cara. Muito obrigado por assistir. Sua visualização é valiosa para mim. Comente abaixo sua opinião e sugestão para os próximos vídeos. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Bye, bye. Tchau, tchau. Obrigado.